Oi, tudo bem com você? Tô bem também. Me chamo Luca Martini, tenho 26 anos e atualmente vivo em São Paulo com a minha esposa Letícia, que também é Martini. Nós temos uma vida normal, mas qual é o normal da vida? A maioria de nós deseja viver uma vida extraordinária, fora do comum, a normal. Talvez, olhando para os filmes, quadrinhos, os super-heróis e principalmente para a Bíblia, esperamos uma vida gloriosa de incríveis vitórias. O problema é que nos sentimos tristes porque no fim do dia e também no começo dele, a nossa vida é tão normal. Se acorda, faz café, mói o café, olha lá fora, espera o sol nascer, tudo normal. Bom, pode ser que a vida realmente seja normal. Porém, te pergunto mais uma vez, qual é o normal dessa vida? Acredito que o normal é que nem todos os dias são dias de momentos gloriosos, de vitórias que serão eternamente lembradas e contadas nos livros. Nem todos os dias conquistaremos os mais altos montes, porque afinal, nem tem tanto monte para se conquistar assim. Nem todo dia teremos essas incríveis e cinematográficas vitórias que vemos em nossos heróis. O meu herói, por exemplo, Jesus Cristo, viveu 33 anos aqui nessa terra. E pode-se dizer que desses 33, 30 foram bem normais, né? Talvez seja normal a vida ser normal. Sim, é verdade, viveremos momentos extraordinários, momentos que nos marcam para sempre, dias inesquecíveis, assim como foi o meu casamento para mim. Eu nunca tinha vivido algo assim, e por isso foi tão incrível, porque foi único. Momentos extraordinários só se vivem uma vez, não se pode repetir. É isso que os fazem especiais. No geral, a vida é normal, sim. Às vezes repetida, pode ser que até seja depressiva, mas continua sendo vida. E estar vivo já não seria extraordinário o suficiente? Mesmo que seja varrendo a casa, lavando as roupas, secando o cabelo, o normal da vida é viver. E muito mais, fazer com que os outros também vivam. Sabe por que você está fazendo isso? Que Jesus curou você neste ano. Amém, abençoe, amém. Que Deus abençoe muito você. Amém, abençoe, amém. E posso te falar uma coisa? Com quem melhor para se viver essa vida, se não for com aquele que a criou? Afinal, o que faz essa vida vitoriosa, se não aquele que venceu? Viva Cristo! Amém. 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 Amém.